As lojas se preparam para as vendas da quarta data comemorativa mais importante do calendário do comércio brasileiro. Segundo uma pesquisa realizada em 72 cidades do país, 40% dos consumidores tem valor especificado para gastar no presente do dia das crianças. O pequeno Enzo já escolheu o presente do dia das crianças. O pequeno. Qual, o carrinho? É, o carrinho. E não é só o Enzo que está ansioso com a data. O comércio já se prepara para as vendas no dia 12 de outubro. E a expectativa para este ano é boa, mesmo diante dos números ruins em 2015, quando a data apresentou queda de 9% em relação a 2014. Nós estamos sentindo uma reação já do mercado. É uma reação pequena? É. Mas o mercado já vem reagindo data comemorativa após data comemorativa. Já tivemos dia das mães um incremento, dia dos namorados foi um incremento maior. Dia dos pais que tivemos uma pequena queda. Mas para o segmento específico do dia das crianças, aguardamos aí um aumento de 5% a 8% comparando com a data do dia dos pais. É claro, comparando com o ano anterior, se a gente chegar muito próximo dos números do ano anterior, tenha certeza que já será um saldo muito positivo para o comércio. Olha, a gente sabe que em datas comemorativas as ofertas somem. Mas devido à crise que o país enfrenta, esse comportamento mudou. Essa loja aqui, por exemplo, vai investir no dia das crianças nas promoções. Está com várias variedades de brinquedos que estão no auge, né? Tem brinquedos mais em contra. A gente espera vender, atingir as metas. Existem hoje várias estratégias. Acho que esse momento econômico forçou o comportamento do lojista ser alterado, ser mudado e também do próprio consumidor. O consumidor também deixava para fazer suas compras de última hora. Hoje não. O consumidor procura antecipar ou até mesmo aguarda essas promoções para poder efetuar a sua compra. Então ele compra de uma forma muito mais organizada e programada. E o lojista também, de outro lado, ele procura criar condições, promoções, diminuir seus preços, ter uma variedade diferente para poder fidelizar o seu público. E com essa estratégia, a loja espera um aumento de 5% em relação às vendas do ano passado. Esse shopping buscou no entretenimento para os baixinhos uma forma de aumentar as vendas no dia das crianças. A expectativa aqui é de 8% em relação à última data comemorativa que foi no dia dos pais. Nós temos alguns parâmetros de comparação em relação a vendas. Em relação ao dia dos pais, uma média de 8%. Em relação ao mês anterior, o período de crianças, a gente estima de 10% a 12%. Um boom ainda maior para esse período. E para essa mãe, mesmo com o orçamento apertado, a data não pode passar em branco. Não, não dá para passar. Ainda mais que a minha primeira, né? Você quer agradar, mesmo que não entenda, você quer agradar com um presentinho.